Nós não esperamos que seja votada uma matéria dessa forma, ou pelo menos que isso mereça uma discussão muito mais refletida. Mas vamos conversar. O Supremo está participando dessas discussões? Está sendo chamado à mesa também? O clima está melhor na avaliação do senhor? Nós temos dialogado e nunca fugimos ao diálogo. Vamos prosseguir nessa mesma toada, nessa mesma orientação. Sempre surge, diante de casos específicos, sempre surge uma reação ou outra. Isso é normal. E sobre a limitação das decisões monocráticas, o senhor acha que atrapalha o funcionamento da corte? Isso a gente já viu que em muitos casos isso afeta e impede decisões que certamente acabarão sendo tomadas e depois discutidas. Em suma, esse é um debate que nós temos que aprofundar, ter muito cuidado.